Santa e abençoada noite, família amada, família querida, nação combatente. Estamos juntos na batalha até o céu. Nós vamos rezar juntos agora a poderosa campanha de oração. Maria passa na frente para todos os tipos de problemas e dificuldades. Meus irmãos, nós estamos muito animados com o que nós estamos vivendo aqui nesses dias. Hoje é o 18º dia que eu estou, são 18 dias que eu estou nessa campanha de oração, esta quinta-feira. E eu digo para vocês, confesso, estou muito animado com tudo que nós estamos vivendo, é muito mesmo. São muitas graças, são muitas bênçãos, são muitos testemunhos chegando aqui. E nós estamos entusiasmados com tudo isso, com tudo e com o tanto que Deus está realizando em nossas vidas. E posso lhe dizer, posso lhe afirmar, é só o começo, é só o começo. Graças maiores nós veremos. E quantos dias você está aqui a primeira vez? Quem está aqui pela primeira vez, coloca nos comentários, seja bem. Geraldinho, cheguei já no 18º, não tem problema. Nós estamos aqui juntos todos os dias nesse horário, tá certo? Nós estamos juntos todos os dias. Então, hoje é o 18º dia dessa poderosa campanha de oração. E eu digo para vocês, se preparem, vai fazer toda e total diferença na sua vida, tá certo? Por isso, quem está aqui há 18 dias, marque aí. Quem aqui não perdeu nem um dia sequer, está aqui firme, sábado, domingo, feriado, tudo. Coloque aqui nos comentários, 18 barra 21. Escute esse testemunho, porque antes de eu contar o testemunho, eu preciso dizer uma coisa para você. Senhor, nós estamos cobertos pelo manto de Nossa Senhora. Sim, você que chegou aqui. Se você vai fazer essa campanha de oração, mesmo que seja o primeiro dia, não é só para quem está há 18 dias, não. Quem está começando hoje, você está coberto pelo manto de Nossa Senhora. Foi a promessa que recebemos desde o primeiro dia para começar essa campanha de oração. É que durante esses dias, nós estaríamos cobertos pelo manto de Nossa Senhora. Amém? Escute esse testemunho, acolha, tome posse para si. Olá, Geraldinho, Débora. Eu gostaria de agradecer a Deus, a Nossa Senhora, a vocês e a todos da Missão Resgate. Graça alcançada é graça testemunhada. Eu sou combatente desde o final de 2022. Logo, consegui o meu primeiro testemunho. Sim, eu consegui o meu emprego. Eita, Deus poderoso. Oh, Deus maravilhoso. E depois fui colecionando bênçãos. Depois a conquista da minha moto. E já estou aqui em vista de outras conquistas que virão. Obrigada por tudo que vocês vêm fazendo nas nossas vidas. Vocês são luzes na vida de tanta gente. E eu sei que logo irei mandar mais testemunho. Eu sou Iane Rafaela de Petrolina, Pernambuco. Ei, Iane, bendito seja Deus, minha irmã querida. E eu quero falar para uma pessoa que está aqui. Quero levantar uma palavra. Uma bênção de prosperidade na sua vida. Sim, eu preciso levantar essa palavra. Uma bênção. Sabe você que estava travado, que não saía do canto, as coisas não aconteciam mais na sua vida? Eu preciso dizer para você que está aqui. Olha, é um destravar na tua vida. Você percebeu pelo testemunho da Iane? Primeiro vem a graça do emprego, depois a conquista. E é só o começo. Coisas maiores estão vindo. E eu preciso falar, Iane Rafaela, e eu preciso dizer para você que está aqui. Assim como a Iane. É um destravar na tua vida financeira que você não conseguia progredir. Começou o tempo do progresso. É um tempo de progredir, em nome de Jesus. Você toma posse. Não é só para uma pessoa, não. É para várias pessoas essa palavra aqui que está sendo entregue. Várias pessoas, em nome de Jesus. Amém? Você toma posse. Vamos juntos rezar a poderosa campanha de oração. Maria passa na frente para todos os tipos de problemas e dificuldades. Mas antes eu quero convocar toda a nação para um grande transbordo. Vamos abençoar o maior número de vidas possíveis. Você que está aqui no YouTube, pega o celular, desative agora o bate-papo, dê um like nesse vídeo, joinha, gostei. Você que não está inscrito no canal e chegou pela primeira vez, bem-vindo, bem-vindo. Aqui abaixo ainda tem meu nome, Geraldinho Corrêa, você vai clicar no vermelho. Inscrever-se. Clique também no sino. Clique na mensagem todas. Vem agora na seta de compartilhar. Pegue este link, vai lá no WhatsApp, envie para 10, 20, 50. Lista de transmissão, grupo dos amigos, da família. O maior número de vidas que você puder alcançar. Compartilhe e abençoe vidas. Transborde, leve o amor de Deus a tantos que precisam e necessitam desta graça. Vai espalhando bênçãos agora nos céus do Brasil e do mundo. Ilumina, farolzão, com muito amor no coração. E vamos juntos, César. Iluminou, compartilhou, é hora de oração. Para tudo, pelo sinal da santa cruz. Que trai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria passa na frente. E vai abrindo estradas e caminhos. Abrindo portas e portões. Abrindo casas e corações. E agora você vai fazer o compromisso. Sim. Você vai fazer um compromisso de orar e de agir. Você vai fazer um compromisso agora de orar e de agir. O que é isso, Geraldinho? É um compromisso de oração. Porque muita gente pensa que oração é só orar. É só o ora. É só o reza. É mais. Se eu ir à fonte, todos os dias. Não é de vez em quando. Todos os dias ir à fonte. Todos os dias transbordar. Vai na fonte, busca o Senhor. Então, teu compromisso é todos os dias. Se você está fazendo essa campanha, seu compromisso é aqui nesta campanha. Todos os dias, nesse horário. Nesse mesmo horário, você vai rezar. É um compromisso. Isso te disciplina. Sabe até essa intimidade. E o agir? Durante esses dias, vai vindo inspirações, ideias, emoções, sentimentos, palavras. E essas palavras, você vai... Olha, eu devia fazer isso. Devia fazer aquilo. Não é devia. Você vai fazer. Faça aquilo que tem que ser feito. Isso é o agir. Isso é o agir. Quer fazer isso? Quem se compromete em fazer a verdadeira oração, escreva. Eu me comprometo em orar e agir. Escreva agora. Coloque. Eu me comprometo em orar e agir. Escreveu. Rezou. Falou. Escreva. Coloque. E diga. Eu me comprometo em orar e agir. Escreva. Diga. Eu me comprometo em orar e agir. E reze comigo. A mãe indo na frente. Os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. E agora, você vai apresentar a sua intenção principal. Assim como você rezou, não é? Resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Aquilo. Qual é a intenção principal? A graça que você necessita e está fazendo agora esta campanha de oração. Qual é? A graça que você precisa e está fazendo esta campanha de oração. Coloque. Reze. Proclame. Profetize. Senhor nosso Deus, eu quero te pedir por essas intenções que sobem agora nestes comentários. Com humildade e fé, se for da tua santa vontade, para o bem e a salvação da nossa alma. Nos conceda esta graça que agora vos solicitamos, porque cremos similmente que aos homens isto é impossível. Mas que para Deus nada é impossível. E reze comigo. Vai mãe, vai acalmando. Serenando e amansando os corações. Vai acabando com o ódio, rancores, mágoas e maldições. Vai terminando com dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando os teus filhos das perdições. Clame agora pelas pessoas da sua família que estão se perdendo. Clame agora pelas pessoas da sua família que estão se perdendo. Apresente agora, neste momento. Pessoas que estão se perdendo em vícios, em más companhias e influências. Separações na família, intrigas, óleos, ancores. Até maldições que levantaram contra a sua casa. Saiba, o mal se rende e se dobra diante daquele que adora. Profetize. Na minha casa quem reina é Jesus. Escreva nos comentários. Reze, fale. Na minha casa quem reina é Jesus. Escreva, diga. Na minha casa quem reina é Jesus. E reze comigo. Maria passa na frente. E cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e proteja a todos os teus filhos. Maria, tu és a mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas nos caminhos. Maria, eu te peço. Maria, eu te peço. Passa na frente. Maria, eu te peço. Passa na frente. E vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter te chamado ou invocado. Só tu, com o poder de teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. Rezemos juntos. Ouça a oração do Ângelos. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. E o Verbo Divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, amém. Oremos. Que o Senhor nos abençoe e nos livre de tudo mal pela intercessão da Imaculada. Aquela que passa na frente e esmaga a cabeça de toda e qualquer serpente. Que onda a nossa vida, casa, família, bens, projetos, planos e sonhos. E o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escreve agora. Amém. Eu tomo posse. Todo mundo escreve. Amém. Eu tomo posse. Família amada e querida. 20 horas em ponto eu estarei de volta. Junto com Débora, rezando com você. O texto do Sagrado Coração de Jesus. Momento poderoso de bênçãos e de graças em família. Sim. Família que reza unida, permanece unida e vence unida. Por isso você que está aqui, já prepara o teu coração para a gente viver juntos essa noite especial de bênçãos. Quero pedir algo. Nós estamos em campanha para a conquista da terra prometida. É a terra onde nós vamos construir, sim, o coração desta obra. Você que pode, faça a sua oferta de amor com generosidade e fé. Eu rezo para que o Senhor multiplique na tua vida, abundantemente. Que nunca te falte, sempre te sobe e seja abundante. Faça a sua oferta de amor com generosidade e fé. E rezo para que o Senhor multiplique 100 vezes mais na tua vida. Amém? Agora, dá o like nesse vídeo. Quem não está inscrito, se inscreve no canal, clica no sino, clica na mensagem todas. Vem na seta de compartilhar. Envia agora para cinco amigos. Faróis iluminem os quatro cantos da terra. Essa é a nossa missão. Espalhe bênçãos agora, nos céus do Brasil e do mundo. Amo você e sua família. Nós estamos juntos na batalha. Até o céu.